O Ministério Público do Estado do Paraná, nesta data, através da 14ª Promotoria de Justiça de Maringá, ofereceu denúncia contra as proprietárias de uma casa de repouso fechada recentemente na cidade. O Ministério Público imputa na denúncia a prática de tortura seguida de morte por duas vezes, em razão do falecimento de dois idosos que lá se encontravam, decorrentes supostamente de violências físicas e psíquicas que sofriam no local. O Ministério Público, junto com o oferecimento da denúncia, requer também a instalação de novo inquérito policial para apurar outros fatos envolvendo vários outros idosos. Inclusive, no decorrer das investigações, surgiram elementos indicativos de que outra idosa teria ido a óbito em razão das violências físicas e psíquicas sofridas no local. Com o oferecimento da denúncia, o Ministério Público pleiteia a manutenção da prisão preventiva da proprietária e também a imposição de medidas cautelares diversas da prisão para a filha.